Boca do dragão fica no vídeo, cê tá doido, é Zoya Racing Brasil, cê tá doido, um bom dia com Jesus, vamos que vamos Vamos dando uma atenção aqui na boca do dragão, olha isso aqui rapaz, mas bebe hein, pelo amor de Deus, que que é isso É Zoya Racing Brasil, cê tá doido, irá também da Oficina Raiz 017, vamos dando uma revisão aqui na Braba né, vamos que vamos É isso aí, barato ali também na atenção, um pistonetão da criança, é muito grande, isso aqui é fora de base, não tem condições disso não Cê tá doido, comente, curte, compartilhe, o que cês acham galera, hum, a boca do dragão, pelo amor de Deus, aqui na Oficina Raiz cê vê de tudo, cê tá doido Logo mais vai sair uns vídeos de umas braba aí hein, olha como é que tá, rapaz tá uma queima aqui em São José do Rio Preto, só poeira velho Poeira, 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 vou falar pro cê hein, o bicho tá pegando hein, que que é isso, comente, curte, compartilhe galera, o que cês acham? Boca do dragão, dando uma revisãozinha né, é muita coisa né, bebe demais, cê tá doido, é isso aí, Oficina Raiz 017, vamos que vamos A barata dando uma atenção aqui também, olha lá, brincadeirinha de criança e vamos que vamos É sempre melhorando né, logo mais tem uma, vamos dar uma aceleradinha nela pra ver se melhorou, se trouxe mais resultado, cê tá doido, tchau, obrigado